O que é o sorteio? Você acabou de receber o prêmio da Purina pro Flam, que eu queria pra Vicky. Obrigado. Meu nome não tá igual, né? Não. Vinte e sete. Vixe, tem ideia que tem que ser. Quarenta e sete. 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 Vai, cara. Esse é o Boa Novapelo. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Joooou. Nenhum. Quem é o Espelha? Sebastião Guimarães! Sebastião! Sebastião! Toma, Sebastião! 36! 36! 34, 40! Desculpa, é porque esse nome é analfabeto de 35,40! E não é 35,00? E não é 35,00? E não é 35,00? Foley! Foley! Foley, 45! Rafael Foley! Rafael Foley! O que é a galera? O que é a galera? O que é a galera? Ô, do que é a galera? O que é o Zé? É a galera? É a galera! É a galera? É a galera? Andrade, é tudo para presente o país. Não estou a dar esse aqui, olha. Não! Vai tirar a greve. É a primeira vez, cara. Ok, nós estamos preparando para ir e brincar. E a roda do Brasil, joga! Vamos! A perfeita de jogar, oferecido pela Propan. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Uma salva de palmas da Propan. Fiquem com tudo. A gente não tem muito cuidado. A gente não tem muito cuidado. Obrigado.